Os municípios pernambucanos vão precisar investir mais nas escolas e professores? Hoje foi sancionada a lei que aumenta de 3 para 18% a distribuição do ICMS feito pelo governo do estado para a educação. A meta é que todos os alunos da rede pública consigam ler e escrever antes dos 7 anos de idade. A solenidade realizada no Palácio do Campo das Princesas foi mais um passo do programa Criança Alfabetizada, lançado no mês passado. Hoje o governador Paulo Câmara sancionou a lei que altera a distribuição do ICMS para os municípios, dando prioridade à educação. Pernambuco repassa 25% do ICMS para os municípios. Desse percentual, um total de 750 milhões de reais são distribuídos entre três áreas, educação, saúde e meio ambiente. Com a aprovação da lei, o repasse para a educação passa dos atuais 3% para 18% em até seis anos. Na ocasião, também foi assinado o decreto que regulamenta o Índice de Desenvolvimento de Educação, o IDE. Na realidade, o índice, ele congrega, todos os anos, realizamos em novembro, vamos continuar realizando avaliações, inclusive nas escolas municipais. Então, vamos estar avaliando as turmas do segundo ano do ensino fundamental, que é exatamente o ciclo de alfabetização, do quinto ano, que é o último ano dos anos iniciais do ensino fundamental, e o nono ano, que é o último ano dos anos finais. Com base nos resultados desses três anos, com um peso maior, 60% do peso, para os resultados de alfabetização, 30% para os do quinto ano e 10% para os do nono ano, vai compor esse novo indicador e com base nesses resultados é que vai ser feita a distribuição do ICMS. O programa é o maior já criado no Estado e prevê a garantia de que todas as crianças escritas na rede pública de ensino aprendam a ler e escrever até os sete anos de idade. Annalise da escola Otacília de Souza, de Itapsuma, O programa também prevê a formação de gestores e distribuição de material escolar As 50 escolas que apresentarem melhores desempenhos vão receber prêmios em dinheiro de R$ 80 mil por ano. Também haverá incentivos para as escolas com menor desempenho, com premiação na ordem de R$ 40 mil por ano. O governador disse que falta pouco para ver a adesão dos 184 municípios de Pernambuco. A adesão dos 181 municípios, esperamos que os três que faltam se integrem também ao programa. É um programa que vai colocar recursos da ordem de R$ 50 milhões nos próximos quatro anos e há uma distribuição diferente do ICMS de competência dos estados e dos municípios. A partir do momento em que os estados forem melhorando os níveis educacionais, vão receber mais recursos do ICMS. Isso vai fazer uma diferença muito grande também na qualidade, na qualidade que a gente quer dar na educação de Pernambuco. Obrigado.